E os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, apresentaram hoje o Arca Bolso Fiscal, o conjunto de regras para substituir o teto de gastos. O objetivo é assegurar gastos considerados prioritários, como saúde, educação e segurança, entre outras áreas, e possibilitar um aumento de investimentos públicos, sem gerar descontrole dos cofres do governo. Pelo plano apresentado, as contas públicas perseguirão uma meta de resultado primário. Nos próximos anos, se as contas estiverem dentro da meta, o crescimento de gastos terá um limite de 70% do crescimento das receitas primárias. Caso o resultado primário fique abaixo da banda de tolerância da meta, o limite para os gastos cai para 50% do crescimento da receita. De acordo com o Arca Bolso, há um piso anual para investimentos públicos, com base no previsto pelo orçamento em 2023, cerca de R$ 70 bilhões e corrigido pela inflação ao longo do tempo. O centro da proposta do Ministério da Fazenda é manter o resultado primário positivo e dentro da meta estabelecida para os próximos anos. Atualmente, a meta do resultado primário é um valor exato. Uma das mudanças propostas pelo Arca Bolso é que haja um intervalo de resultados possíveis. O que muda em relação ao teto de gastos aprovado no governo de Michel Temer é que a possibilidade de gastos públicos aumenta conforme a arrecadação do governo e não com uma trava rígida e de acordo com a inflação do ano anterior. Ou nós botamos ordem nesse sistema e trazemos para a luz essa realidade e reestabelecemos numa confluência com o Senado, com a Câmara e com o Supremo Tribunal Federal, ou nós vamos continuar padecendo a cada crise, a cada problema, a cada ciclo, um solavanco na economia brasileira do qual ela demora a se reerguer. Quando cai, demora a levantar. E eu entendo que essa é uma possibilidade concreta de, a partir desta regra, construirmos uma base fiscal sólida para o Estado brasileiro. É disso que se trata.